Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lídia e hoje o nosso vídeo tá muito especial. Quem me conhece sabe que eu amo inventar objetos decorativos e sempre tô mudando alguma coisa aqui em casa. E as pessoas também me encontram na rua e falam, ah Lídia, ensina a fazer tal coisa. E é isso que eu vim fazer hoje, eu vim atender os seus pedidos. E nós vamos fazer uma luminária de barbante que com certeza vai ficar linda aí na sua casa. Mas antes de começar, não esquece de dar o seu joinha, compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho pra receber todos os vídeos. Vamos lá começar? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu já tentei fazer uma luminária dessas e não deu muito certo. E eu vou fazer essa aqui com vocês e com certeza essa vai dar certo. Você vai precisar de alguns objetos, obviamente, como uma bolinha, como essa aqui. Você pode pegar uma bola maior ou menor. Essa aqui é um tamanho médio, que eu acho que vai ficar bem bonitinha aqui em casa. Filme plástico. Barbante. Cola branca. Fita crepe. E um potinho. É interessante que esse potinho tenha tampa. E um furinho aqui, ó. Vocês logo, logo vão entender por quê. E também vai precisar de amido de milho. Assim. E água. E vamos começar a fazer a nossa luminária. Vamos ver como é que vai ficar. A primeira coisa que você vai fazer é pegar um recipiente plástico como esse aqui, que a gente cortou de alguma coisa, que eu não sei o que era. E vai colocar aqui na entrada de ar da bola. Aqui. Eu vou fazer isso daqui, porque isso vai me ajudar a ter um melhor acabamento em cima. Que foi o que eu não fiz na outra, que deu errado e foi um desastre. Após você fazer isso, você já vai passar o filme plástico em toda a bola, todinha ela. Vamos lá? O filme plástico é o filme plástico. É super importante pra que você consiga depois descolar a bolinha, pra que ela não fique presa com o barbante que nós vamos enrolar nela depois. Isso também foi uma coisa que eu não fiz na outra. E quando eu murchei o balão que eu tinha colocado dentro, acabou estragando. Então, por esse motivo, eu também optei por uma bola. Eu acho que vai ser mais fácil de fazer. Vai ser melhor. Após você envolver toda a bola com o filme plástico, observe que a gente colocou o filme em cima do potinho de plástico também. Tá? Então, você vai precisar de uma borrachinha de amarrar cabelo, um rabicó. E vai colocar aqui em cima. Vai ser muito útil pra fazer o acabamento bem certinho. E vai formar também o bocal por onde vai passar a lâmpada depois. Bom, agora você vai reservar e vai fazer a misturinha da cola, que é super importante na hora de fazer essa bela luminária. Ups! Obrigada! Bom, então, agora a gente vai pegar a cola branca e colocar aqui dentro desse potinho de plástico. Eu não tenho, assim, uma proporção exata. Eu vou colocar aqui dentro uma quantidade que eu acho que seja o suficiente pra envolver o barbante com a cola e nós poder colocar na bolinha também. Aqui eu coloquei aproximadamente uma meia xícara de cola. E vou colocar umas duas colheres de amido no milho. Seja bem generoso. Assim. Um tantão assim. Dá pra ver? Tá vendo? Tá bom. E agora você vai misturar com água. Mas bem pouquinho. Não precisa colocar muito, não. E agora vem a hora gostosa que é misturar tudo isso pra começar a parte mais divertida da confecção da nossa luminária. Vamos reservar a mistura da cola. E agora vem um segredinho que é bem legal que com certeza vai te ajudar na hora que você for fazer a tua luminária. Quando eu fui fazer a minha luminária, eu tive alguns problemas porque eu não planejei muito bem essa parte de envolver o barbante na cola. Eu acabei pegando uma montanha de barbante... Eu acabei pegando um monte de barbante e enfiando dentro do potinho com cola. E na hora que eu fui enrolar no balão, acabou virando uma nozeira e uma meleca e uma bagunça aqui na minha casa. Então, eu descobri que você pode pegar um palitinho de churrasco, como eu vou fazer aqui e enrolar o barbante aqui, ó. Você vai fazendo voltinhas e voltinhas e muitas voltinhas até você ter uma quantidade que você acha que é suficiente pra colocar em toda a sua bolinha. Música... Também é importante fazer isso aqui pra você entender a quantidade que você vai precisar pra fazer a bolinha. Porque é interessante não ter emendas, né? Então, a gente vai fazer um novelo enorme aqui e vai colocar dentro da cola. Vocês logo, logo vão entender como que é. Agora, finalizei e cortei o barbante. Agora, vem um segredinho aqui também, que é bem importante. Você vai pegar e colocar isso daqui inteiro ali dentro. Não precisa você socar ele na cola, não. Porque conforme ele for girando, pode ver que ele vai ir se lambuzando todinho de cola e vai facilitar pra você manusear ao redor da bola. E a tampinha, vocês já vão entender agora o porquê desse furinho. Você vai passar a pontinha do cordão aqui nesse furinho. E olha que prático que é. Pra fazer o comecinho, eu acho bem importante pegar um pedacinho de fita. Pode ser fita durex ou fita crepe, como eu vou usar aqui. Só pra você prender o cordãozinho pra iniciar a parte de enrolação. Pode ser em qualquer ponto da bola, não precisa se preocupar muito com isso. Porque essa fitinha, com certeza, vai sair depois. Pra você enrolar, também tem um segredinho. Você não vai ficar fazendo voltas aleatórias. É importante você cuidar pra que as voltinhas acabem ficando sempre certinhas. E assim, não vai ficar um lado com mais cordão e outro lado com menos. E assim, não vai ficar um lado com mais. E assim, não vai ficar um lado com mais. Se você quiser, você também pode contar quantas voltinhas você faz pra cada lado. Eu aqui tô contando de três em três. Três pra um lado e três pra o outro. Vai dar bastante bagunça na sua casa, mas o resultado vale muito a pena. Tchau, tchau. 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 E eu vou revestir ele com esse cordãozinho, esse barbantinho cru, que é pra dar um acabamento melhor na hora que a gente for instalar a lâmpada na nossa luminária. Esse processo é bem simples de fazer, você simplesmente vai enrolando o cordãozinho ao redor do palito de churrasco. Agora chegou o momento mais esperado, porque eu estava com muita expectativa para ver se vai dar certo isso aqui. Então vamos começar a desmanchar toda essa parte aqui e vamos ver o que vai dar. Se você estiver usando uma bola como essa aqui que eu usei, você pega um parafuso como esse e coloca no ventil da bola. Você vai dar uma rosqueada, como se você fosse apertar esse parafuso. E aí você vai simplesmente puxando com cuidado. Que tenso! Ah, deu certo, caramba! Bate aí! Eu estou super empolgada, porque pelo jeito vai dar certo. Eu estou super empolgada, mas você vai dar certo esse processo. Então eu fiz mais um pouco. E aí Música Pelo visto, tudo deu certo. Tá bem redondinha, bem bonita. Eu acho que ela vai ficar super bonita. Deu tudo certo. Ai, que ansiedade! Agora, chegou a hora de nós usar o nosso palitinho e vocês já vão entender porquê. Ele vai servir como uma trava pro soquete que a gente vai colocar aqui dentro. Nós vamos fazer a montagem e aí vocês vão ver como que vai ficar. Música Essa parte aqui, eu vou deixar com o maridão. Ele vai fazer o processo de montagem da lâmpada no soquete e na nossa luminária. E logo, logo, vocês vão ver como que ela ficou prontinha. Música Bom, pessoal, agora vocês vão entender pra que que serve aquele palitinho revestido com o cordão. Ele vai pegar e passar no meio do fio. E isso vai facilitar quando a gente precisar trocar a lâmpada. Veja só como que vai ficar e que prático. Muito legal essa ideia. Aí, é simplesmente colocar dentro da luminária. Olha só. É como se fosse o encaixe de um botão. Olha só. Olha que prático. E o legal é que isso não vai aparecer. Porque vai ficar na parte superior da luminária. E ele vai ficar bem escondido ali dentro. Música Aqui, a gente também tem um segredinho pra mostrar pra vocês. Tá vendo essa tampinha branca? Ela era de um frasco de creme de cabelo. Eu acabei pintando ela pra mim usar como acabamento na parte superior da luminária. Isso vai servir pra melhorar esteticamente. E também vai facilitar pra esconder os fios e vai ficar bem bonito. Música E agora, vocês podem ver o resultado final da nossa luminária. Olha que linda que ela ficou. E deixou a minha sala com um aconchego. Ficou muito bonito. Eu gostei muito do resultado. E se vocês gostaram, não esqueçam de dar aquele joinha. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se inscrever no meu canal. E ativar o sininho pra receber as notificações. Um super abraço pra você. E até a próxima. E até a próxima.